Galera, esse é um videozinho para mostrar um negócio muito legal aqui do Tajiquistão. Estamos eu e a Flávia e vamos entrar agora no rio Panj. O rio Panj é esse rio aqui. Do outro lado do rio está o Afeganistão. Então a gente vai entrar aqui, a água é geladíssima. Porque é água de gelo das montanhas. E está aparecendo você. Está aparecendo ele. Eu vou entrar, tem um platôzinho aqui. E agora, peraí que eu vou tomar uma cerveja Tajiqui. Puta merda. Caiu na água. Nossa, derrubou a cerveja até na água do Panj. Chegou a cerveja no Afeganistão, Thiago. Vamos lá, para dar um ânimo. Atenção. Vai, botinho. Tchau. Tchau. Tchau.